Fala, meus amores! Como é que vocês estão? No vídeo de hoje está um assunto que só se fala nisso, que são as criptomoedas. Tem muita gente, tem muitos milionários, tem muita gente ganhando dinheiro. Com isso, a gente veio falar quatro top criptomoedas para investir. Lembrando aqui, meu amor, não é recomendação. Você deve estudar, saiba muito bem definir aonde você está investindo. Certo, meu menininho de ouro? Certo! E tem um detalhe, no final do vídeo a gente tem uma surpresa. Uma surpresa para você que vai ficar até o final do vídeo. Então, fica aí comigo. Então, vamos lá. Hoje, Catochi, existem mais de 15 mil criptomoedas. Todo dia é um nome, não é, Catochinho? Muita, muita, muita moeda. Todo dia é um nome, mas nós aqui, eu, Carol, trouxe para vocês algumas perguntas que eu me faço para investir em uma criptomoeda. Para separar o joio do trigo, pessoal, separar o que pode ser golpe e o que não pode ser. Mas, Carol, quais são essas perguntas que você se faz? É importante que você saiba aí também. Primeira pergunta. O que esse projeto se propõe a fazer? O que é esse projeto? Né, Catochi? O que será? Como é que você vai investir se você não sabe o projeto? Então, primeira pergunta. Segunda pergunta. Esse projeto precisa realmente de blockchain? Terceira pergunta. Ela substitui algo ou melhora? Ou melhor ainda, é inovador o projeto? Quarto passo, quarta pergunta. O roadmap está bem definido? Quinta pergunta. Qual é a taxa de emissão e distribuição dessa moeda? Sexta pergunta é descentralizado? Por quê, menininho? Se não é descentralizado, se tem a mão do governinho ali, da taxa, já não é descentralizado. Então, tem que saber isso daí também. E a sétima pergunta. Quem são os responsáveis e quanto de porcentagem tem desses ativos aí disponíveis? Essas perguntas são algumas das que a gente se faz, tá, meu amor? Mas tem outras aí, milhares. Por quê? Porque tem gente que acaba caindo e cai feio em golpe. Cai em criptomoeda que, pra mim, não tem sentido nenhum. E tem um monte de cripto, já me perguntaram de um monte, que pra mim não serve pra nada. Agora é o seguinte, quem manda aqui são vocês. Se vocês querem um vídeo, Carol, queremos um vídeo pra saber como avaliar se aquela criptomoeda, se aquele projeto é bom. Quais são os fatores, uma análise bem completa, você coloca aqui embaixo. Hashtag eu quero, porque nós vamos vir aqui e trazer o vídeo. A gente aqui fala e cumpre, né, menino? Exatamente. Agora sim, sem enrolação, vamos falar as quatro top criptomoedas. A primeira delas, a Ethereum, ETH, tanto faz. O nome que você quiser, meu amor. Por que que falam muito da Ethereum? Porque, para muitos desenvolvedores, a plataforma é confiável pra desenvolver aplicativos descentralizados. É uma plataforma que as pessoas acreditam que é muito confiável. Então, primeiro de tudo, está aí, primeira de todas, Ethereum. A blockchain do Ethereum, né, usa aí o mesmo mecanismo de consenso hoje do Bitcoin, tá, gente? Que é a prova de trabalho. O que o Ethereum 2.0 traz? Mudança para o protocolo, prova de participação. A maioria das novas criptos usam, utilizam esse mecanismo. E aí, o que vai acontecer? Vai ter mudança no blockchain, tá, gente? Vai trazer melhorias, isso atrai os investidores, claro. E também vai ter um menor gasto energético. Resultado disso, uma rede mais descentralizada e escalável. A projeção, pessoal, é que as transações por segundo sejam aí de 100 mil, tá? TPS, quando vocês verem transações por segundos. O evento está previsto para acontecer entre o primeiro e segundo semestre de 2022. Vamos acompanhar aí, né, Catochinha? Estamos de olho. Estamos, ó, de olho. E com isso, a Ethereum se torna a maior plataforma de contratos inteligentes. Então, esse evento está sendo muito esperado. E isso vai trazer, com certeza, uma inovação. E também, com bons olhos dos investidores. Caiu aqui! De balão, não tem problema, meu amor. Já vem, fica aqui comigo. Ó, se inscreve, ativa o sininho e vem para o canal. Tem muito conteúdo legal para vocês. Agora sim, segunda top criptomoeda é ela, a Avalanche. Nesse ano de 2021, pessoal, a Ethereum teve grandes competidoras aí no mercado. Uma delas foi a Solana. Solana que também resolve aí problema de aplicativos descentralizados. Só que a grande questão é que a descentralização da Solana, a blockchain aí, é relativa. E vocês sabem, pessoal, descentralização no mundo das criptos é sinônimo de autonomia para os investidores. Certo, Catochinha? Certo. Os investidores estão procurando descentralização. E aí, muitos especialistas estão falando que a Avax, que é a sigla aí da Avalanche, pode ser uma criptomoeda de grande potencial para 2022, principalmente em termos de adoção em relação à Solana. A Avalanche, essa cripto, ela tem mais validadores do que a Solana. Então, os especialistas estão de olho para 2022. A Avalanche também, pessoal, tem um limite de emissão dos tokens, que é algo importante. 50% já foi emitido na data de lançamento e a outra parte, os outros 50%, é utilizado para remuneração dos validadores. Então, lembrando, né, Catochinha, uma quantidade de tokens que pode ser negociado. O supply dela, eu não tenho certeza, a pessoa tem que ver o supply exatamente, mas ela tem um limite de tokens que pode ser emitido. E isso é maravilhoso, e as pessoas procuram isso, porque valoriza a moeda. Quanto menos token, né, Catochinha? Para negociar, melhor. Então, a Avax, vamos falar assim, a Avax, ela é programada para ter escassez no mercado, tá, gente? E ser aí, aos poucos, claro, e estar aí paralela a Ethereum. Eu até anotei um dado importante, que eu quero ler aqui para vocês, olha só. A Solana, gente, ela faz transações aí, parece ser superior, porque ela aguenta mais de 50 mil transações por segundo. A Avalanche, ela já faz 4.500, só que ela faz 4.500 em um segundo. E a Solana faz esse valor aqui que a gente falou, 50 mil, a cada 12 segundos. Então, a Avalanche ainda ganha, em transações por segundo, da Solana. E isso também é visto com bons olhos. E aí, com todos esses aspectos, os analistas veem como positiva essa moeda. Os analistas, pessoal, têm que estudar, ok? Já dá aquele like... Esperto. Esperto no nosso vídeo, porque a gente estudou pra caramba. Esse tema é complicado e a gente traz aqui com detalhes, fatos e argumentos. E agora, a terceira top criptomoeda é ela, a Sandbox. Um dos assuntos mais falados em 2021, não tem como falar, é o famoso metaverso, né, Catochi? Meta. Facebook decidiu mudar, agora é meta, não é isso, menininho? É meta pra todo lado agora. É meta pra todo lado. Então, essa moeda trata-se aí de um conceito virtual, onde você pode jogar os games, interagir com as pessoas. Que nem aquele The Sims, você lembra, Catochi? Joguei muito, hein? Que constrói a casinha e tudo mais e os games estão grandes. Então, essa moeda tá relacionada, é uma das criptomoedas relacionadas ao metaverso. Um dos grandes motivos que as pessoas estão olhando pra The Sandbox é porque o Facebook veio com essa ideia, né, de criar um mundo virtual, onde as pessoas vão poder socializar, jogar, enfim. Então, essa cripto tá sendo muito falada pra 2022. Porque, querendo ou não, Catochi, é um mundo onde as pessoas vão poder ter o avatar, eu posso ter um avatar meu pra conversar com você. Catochi, a gente pode fazer reunião. Então, é um mundo, sim, que as pessoas estão falando muito para o próximo ano. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, né, menininho? Qual será o desenrolar? E falando do projeto Sandbox, a gente tá falando de um projeto das criptomoedas muito ligadas aí ao metaverso. Inclusive, Adidas já anunciou parceria com a Sandbox para atuar aí no metaverso. Sandbox é uma espécie de mundo virtual, onde você pode comprar terrenos virtuais, criar jogos, experiências imersivas, customizadas, de acordo com a sua vontade. Isso tem um valor muito grande para as marcas e desenvolvedoras de jogos, pois dá liberdade para cada um criar o seu próprio jogo, contando com a infraestrutura tecnológica da blockchain e todas as vantagens que isso proporciona para os usuários. Menininho de ouro, coloca pra mim essa imagem na tela. E o que a gente vê aí nessa imagem? Olha lá, muitas marcas, tipo Atari, eu jogava muito, The Walking Dead e os Smurfs já começaram seus trabalhos no Sandbox. Volta pra cá. Legal, né, Catochi? A Atari voltando a cinza. Você lembra do Atari? Tinha o jogo do peixinho, você lembra? Vocês lembram desse jogo? Pac-Man. Pac-Man, eu adorava Atari. O negócio legal era esse videogame aí. Só pra vocês saberem, recentemente o The Sandbox levantou 93 milhões, tá, Catochi? 93 milhões de dólares, de dólares, com LG, Samsung, quer dizer, marcas gigantescas estão querendo participar aí desse projeto da Sandbox. Gente, mundo aí virtual, metaverso chegou e parece que chegou pra ficar. Então essa Crypto Sandbox tá sendo muito, muito falada. E aí a gente vai ver o que vai acontecer. Quarta criptomoeda... Está aonde? Está no meu presente para você. Eu falei pra você ficar aqui até o final. Está aí, a gente não mente, a gente traz aqui presentes pra você. Na descrição do vídeo, coloca pra mim, Catochi, um link aonde os analistas da Node Research colocaram 4 top criptomoedas, eles são analistas, para investir em 2022. Deixa aí, é só você clicar no link, tá aí, clica no link e vai ler esse e-book. 3 eu falei aqui, falta a última. Qual será que é essa última criptomoeda? E muita gente me pergunta, Carol, mas por onde você investe em criptomoedas? Eu invisto pela Bitpreço, tá, gente? Gratuito, você abre a conta com facilidade, gratuitamente. Detalhe, com 50 reais você começa. Então, devagar e sempre, mas vai lá, eu invisto pela Bitpreço. Quer saber mais sobre uma criptomoeda que tem sido muito falada também, do metaverso, a Staratlas? Tá bombando o nosso canal, não tá não, Catochi? Qual sucesso de audiência? Faz o seguinte, clica aqui, a gente vai deixar o link do vídeo, já sai desse vídeo e corre pra lá. Então é isso, meus amores, comenta aqui embaixo comigo, você já investe em alguma dessas criptos que a gente falou hoje? Comenta aqui embaixo, isso aqui é pra vocês, a gente traz o vídeo para você. Certo, meu menino, por hoje é só? Por hoje é só. Fiquem com Deus, meus amores, eu sempre falo, vou ao Brasil, até o próximo vídeo.